Oi gente tudo bem com vocês? Hoje não vai ter Nutella, hoje vamos fazer Guaraná! Como? Água com gás e suco de Guaraná! Gente, será que vai dar certo mesmo? Será que vai igual o Guaraná? Então já acompanha aí, já deixa o like e se inscreve no meu canal! Tá, vou abrir aqui o Guaraná, ó! Guaraná! Vou abrir aqui a água com gás, deixa eu ver, vai fazer barulho mesmo! Ah, nem fez barulho, já abri, que estranho, deixa eu ver! Mano, é ruim pra caramba meu Deus! Eca, aqui o suco de Guaraná, que marca aqui é? Pop fruit! Mano, que será que gosto que vai ter esse negócio aqui? Será que vai ficar em Guaraná de verdade? Tá aqui uma quantidade boa né? Hum, achei bom! Vou botar aqui a água com gás agora! Ah, tá espumando! Ó, o Guaraná está fazendo hein? Vai ficar melhor que o do MEC, melhor que o do BK, eita! Nossa, parece que ficou da hora mano! Vou botar mais por aqui, bora mexer aqui! Mano, será que fica gostoso aqui? Ah! Ó, tá espumando tudinho, tá vendo gente? Vamos ver como vai ficar isso! Ó, parou! Mano! Ah não! Ah sim, peraí! Gosto de pirona, que horror! Não, de pirona! Adoçante! Ficou assim igual refri, mas ficou ruim pra caramba! Parece que, não sei se eu botei muito, parece que eu botei muito, esse foi meu erro! Mas, tem que estar gostoso! Tchau! Tchau! Tchau!